O que é isso? A cidade não para, a cidade só cresce O de cima sobe ou debaixo desce A cidade se encontra prostituída Por aqueles que a ousarem em busca de saída Ilusora de pessoas de outros lugares A cidade sua lama vai além dos mares Campinas, palavra plural São muitas as Campinas que historicamente forjadas Hoje se sobrepõem no caleidoscópio de manifestações culturais Étnicas, sociais e econômicas Que marcam o cotidiano da cidade A história cultural de Campinas é marcada por uma produção intensa A cidade é cenário de diversidade e pluralidade cultural Que se traduzem em uma profusão de imagens, movimentos Melodias, enfim Formas diversas de expressar e celebrar a vida através da arte Para democratizar o processo das decisões sobre a política cultural da cidade O governo democrático e popular começou a debater e atender as demandas geradas pelos diversos segmentos culturais Com a realização da Assembleia Temática de Cultura do Orçamento Participativo Eu sinto um pouco dessa ansiedade na população Nos movimentos, nos ativistas culturais da cidade de Campinas Tem muita essa ansiedade Mas eu olho com uma certa satisfação pelo espaço de tempo que a gente pôde trabalhar até agora Eu acho que foi bastante positivo Conseguimos reverter muita coisa Conseguimos trabalhar legal Sem necessariamente inverter a relação Marginalizar setores que foram trabalhados no passado Mas dando até uma certa prioridade para setores que estavam excluídos Que não tinham espaço e que agora passam a ter Então eu acho que isso tem sido importante Uma cidade tão grande como a cidade de Campinas E que viveu uma cultura tão ruim, tão antidemocrática Que isso vicia A máquina se acostuma a funcionar de uma certa forma Então você mudar isso não se faz do dia para a noite Então eu acredito que ainda a população sinta uma certa carência Mas eu acho que pelo tempo É um estrago de séculos que foi feito na cidade Que não vai ser resolvido em uma administração de quatro anos Eu acho que pelo tempo que a secretaria tem funcionado Eu acho que avançou muito Avançou mais democrático Tem acontecido mais coisas O que tem acontecido tem sido melhor divulgado A relação com os setores tem sido diferenciada Eu acho que isso a gente tem percebido Em 2002, a Secretaria de Cultura realizou centenas de atividades E mais de 900 mil atendimentos A Estação Cultura se consolidou como espaço público de cultura E recebeu um público de 40 mil pessoas Para atividades gratuitas e de qualidade Museus, bibliotecas e centros de documentação Atenderam mais de 300 mil pessoas Em atividades de formação e de reflexão Sobre a memória e a história da cidade e do país Oficinas e os terreiros da alegria Iniciaram ampliação de atendimento Para áreas ainda não atendidas Bom, eu acho que primeiro que só por revitalizar um espaço Como aquele, como a Estação Cultura também Isso foi algo muito importante Acho que o que fizeram com a malha ferroviária no país É muito descaso, é muita irresponsabilidade E eu acho que foi uma forma muito interessante De estar trabalhando justamente porque a cultura lida com essa coisa da memória E aquilo é um espaço histórico Foi construído pelos escravos E que muitas vezes a gente se esquece disso E hoje aquele espaço é um espaço que abriga De manifestações culturais E que vai abrigar, por exemplo, a Casa do Hip Hop Que eu acho que tem tudo a ver E eu acho que é revolucionário você pensar Como que no passado Muitos antepassados meus tiveram lá trabalhando Debaixo de chicotadas e tal E hoje a gente vai entrar lá dentro daquele espaço Para usar o canto falado E usar manifestações que são históricas Que vieram do continente africano Que foram historicamente marginalizadas Mas que hoje o próprio poder está fazendo de certa forma uma reparação Está abrindo o espaço como aquele Para a gente produzir uma política pública E dar uma resposta para a sociedade Eu acho que isso é revolucionário É um passo pequeno do ponto de vista de tudo que a gente tem que fazer Mas de imediato é algo muito grande Muito grande É difícil que as pessoas tenham a noção do que significa aquilo Para o movimento hip hop, por exemplo E aí eu estou falando só de um setor Não estou falando do geral Então eu acho que foi importantíssimo Acho que um espaço como aquele Que está sendo ocupado pela Secretaria de Cultura Acho que é estratégico A Assembleia Temática de Cultura de 2002 Indicou como objetivos ações que visam Ampliar e qualificar os espaços de cultura, esportes e lazer E aumentar a capacidade de atendimento Consolidar as ações já empreendidas E ampliar os atendimentos para áreas ainda carentes São objetivos os projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Cultura, Esportes e Turismo Investir em cultura, esportes e lazer É contribuir para a transformação política e social É promover mudanças na maneira de enxergar o mundo E de se posicionar diante dele A gente não quer só comida A gente quer comida, diversão e ato A gente não quer só comida A gente quer saída para qualquer parte A gente não quer só comida A gente quer bebida de pensão A gente não quer só comida Essa é a Educativa FM de Campinas A realização da primeira plenária de cultura do orçamento participativo Foi uma vitória, sem dúvida, para a cidade de Campinas Pela primeira vez, os diversos setores que produzem cultura na cidade Que tem produzido todos esses anos tiveram espaço para estar colocando Para estar reivindicando Coisa que não aconteceu em outras gestões Então a plenária reproduziu bem essa pluralidade cultural Que é a cidade de Campinas, acima de tudo Eu acho que o OP é fantástico justamente por lidar com uma série de questões Se a gente avaliar no passado como o orçamento era discutido As portas fechadas, as negociatas, o clientelismo Era um sistema que favorecia tudo isso Hoje o OP é um sistema que favorece a população, acima de tudo Por ser mais democrático e mais transparente O caso da Casa de Cultura Tainã, por exemplo Todo o tempo que eles ficaram lá dentro desenvolvendo um trabalho Que só agora, depois de mais de uma década Que vai estar sendo reconhecido de fato E está sendo formalizado Eu acho que isso é uma vitória E aí Tchau, tchau 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 E é por isso que nós temos que estar reforçando a cada dia que passa e procurando corrigir erros, procurar avançar onde for possível para qualificar e aperfeiçoar ainda mais esse instrumento que é muito importante para todos nós e que num primeiro ano já mostrou resultados significativos Tchau Eu acho que é legal falar do censo Eu acho que a democracia participativa como um todo é uma forma de você administrar que é uma opção de administrar junto com a população e não as portas fechadas dentro de um gabinete ouvir o que a sociedade pensa, abrir esse espaço para a sociedade e fazer isso de forma mais transparente que é uma coisa inédita na cidade de Campinas pela primeira vez nós vamos ter acesso a um mapa do que é a cultura na cidade de Campinas quem são os grupos ou as pessoas que produzem cultura Eu acho que acima de tudo a população da cidade de Campinas e principalmente, com principal ênfase, aqueles que têm produzido cultura na cidade a gente tem que tomar consciência do que é o OP do que o OP significa para a cidade de Campinas Eu acho que o OP não é da Isalene, não é do governo, não é do PT não é desse ou daquele segmento que vai conseguir passar uma demanda X vai ter mais força, maior número de votos ou coisa parecida Eu acho que o OP é uma conquista da cidade de Campinas, acima de tudo Então, nós temos que lutar por isso, abraçar essa causa e não deixar que ela se esvazie Temos que estar trabalhando e construindo, dando continuidade ao processo que eu acho que a partir desse espaço democrático, amplo é que a gente vai possibilitar outras conquistas, outras mudanças aprofundar aquilo que a gente já vem fazendo nesse curto período de tempo Tudo bem? Seja bem-vindo Para encerrarmos, o Plata Nacional A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.